Pronto, Ninha. Aveia pra um café da manhã, delicioso e nutritivo. Ela já evoluiu muito desde que a gente resgatou ela. Ela finalmente confia na gente. Então agora podemos socializar ela pra ficar perto dos outros animais. O que acha, garota? Hã? Você quer brincar com o bumerangue e a tica linda? Tecnicamente, eu não falo a língua dos cavalos. Mas tenho quase certeza que ela disse sim. Oi, Lucky. Como tá o seu turno cuidando dos coelhinhos? Ah, é duravelmente cansativo. Oi, Ninha. Lucky, você já escolheu o nome dos coelhos? É importante pra acompanhar eles. E também pra fazer apresentações. Com certeza, Abigail. Esse é o Prata. E... é... Eu ainda tô pensando no nome dos outros. Ai, Lucky. Tá bom. Vamos fazer algumas brincadeiras de socialização com os cavalos. Você e Spirit querem participar. Eu ainda tenho que pesar os coelhos e ficar de olho neles por causa daquela serpente que tá sempre aqui na área. Vamos ficar de olho também. Ah, claro. E não esquece de escolher os nomes deles. Volta aqui. Obrigada, Ninha. Eu diria que a socialização dela começou muito bem. Aproveitem as brincadeiras. Tá bom. Primeiro, esconde-esconde. Essa potra tem talento. Beleza, Prata. Quase setecentas gramas. Você é pequenininho. Bom trabalho, garoto. Eu vou pensar nos nomes depois. O que Abigail faria agora? Estrelita, onde estás? Me pregunto o que serás. Prata, deixa um pouco de ração para as suas irmãs. Ai, não. Não, 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 não. Os coelhos sumiram. Prue, Abigail, venham rápido. O que foi, Lucky? Eu peguei no sono e os coelhos, eles sumiram. Não se preocupa, Lucky. Vamos encontrar eles. Só espero que a serpente não encontre eles primeiro. Encontrei um. Se eu fosse um coelhinho, eu seria fofa. Mas pra onde eu iria? Ahá! Vem comigo, amiguinho. Com essa garotinha, são três. E com essa, são quatro. Tá bom. Então só tá faltando... O Prata! E se a gente não encontrar ele? Ai... Isso é tudo culpa minha. Eu não sei cuidar de coelhos. Não podemos brincar agora, Ninha. Temos que encontrar o Prata. Acho que ela tá tentando dizer alguma coisa. O que foi, garota? Prata! A serpente! Muito bem, Abigail. Bom trabalho, Ninha. Vamos levar essa serpente pra bem longe daqui. Pro bem de todo mundo. A propósito, Lucky. Já escolheu os nomes dos coelhos? Tô trabalhando nisso. Deixa eu sim, tchau. Não, tá? Não, tá? Tem手. T Temple. Tá bom. Só tem Focus. Tche que tem a ver. O normal, mas bem. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti